Música Vamos começar agora mais um bloco do Putzgrila Não começamos antes porque o bonitão estava atrasado Com certeza, já sabe, já sabe Tá brigando, esse japonês aqui é complicado Tá casado ainda rapaz Bom, japonês, já resolveu? Já resolveu, já resolveu Tá solteiro o japonês? Casado, casado Que bom, que bom Que bom, porque hoje a gente está no evento do Cido aqui, né No Pai Cará Mobilizou aqui o pessoal do Campinho de Futebol Os moradores do bairro, os evangélicos da região Para fazer esse evento bonito aqui, aberto para o público Verdade, todos os anos acontecem Inclusive antes de conhecer o Guilherme Antes de conhecer o Fábio Esquevani, Fernando Os eventos começaram aqui E esse ano não podia faltar o Putzgrila E nem o Fábio Esquevani, nem o Putzgrila junto com a gente, né Com certeza, então nesse bloc Não me atrapalha, japonês Fica complicado, tu acaba me chateando Eu fico errando aqui, o pessoal fica tirando sarro depois Beleza? Só um tempinho, só para me fazer certinho, tá bom? Pode ser? Pode ser? Pode ser Pode ser? Pode ser? Aqui do Cido, dois amigos que estão organizando esse evento aqui hoje no Pai Cará Tudo bem Cido? Tudo bem Bom, agora ao lado do Davi que já se apresentou aqui no evento Apresentei com certeza e foi uma bênção do Senhor, graças a Deus Deu tudo certo Bom, vamos lá, e aqui no evento também a gente encontra a Jennifer Que é cantora evangélica, não é isso mesmo Jennifer? Isso E você que já canta nas igrejas há quanto tempo? Eu canto desde criança nas igrejas Aí agora que estão me envolvendo mais ainda, né? Conversa com o Jerônimo aqui sobre toda a organização Pode falar com o Jerônimo, é o responsável aí também na obra Tocou violão e toca e canta? Louvei e ao mesmo tempo com a voz Graças a Deus eu estou me doção de tudo O negócio é antes de descansar e deixar o louvor fluir Com certeza, e você se apresenta nas igrejas? Tendo CD gravado já, CD Marino e Filhos também E louvo nas igrejas, atividades, casamentos também Entendi, agora está partindo mais para o lado profissional, é isso? Isso, se Deus quiser, né? Mais para frente eu creio que vou gravar no CD Entendi, você vai gravar, claro, todo o caminho é esse, né? Com certeza você vai estar conseguindo alcançar essa graça de estar gravando um CD Mas você já tem música própria? Já começou a compor ou alguém compõe para você? Não, ainda não Ainda não cheguei a pensar nisso, não Jerônimo, vamos lá O evento que está acontecendo aqui hoje é em prol da adoração de Deus A adoração de Deus, a adoração ao nosso Pai Em trabalho a prol vidas, né? Em prol das comunidades Então viemos montar, fazer essa montagem para fazer um trabalho dentro da comunidade E você congrega em alguma igreja? Ministério da Ebenezer Sempre é de Deus, Ministério da Ebenezer Ministério da Ebenezer E o teu trabalho, encontra na internet, no Youtube? Tem você cantando lá? Tem, Youtube Como que escreve no Youtube lá, Pachá, você cantando? David Nicolau David Barra, Nicolau do Santos Não chegou a pensar Mas logo, você toca violão, alguma coisa? Você toca algum instrumento? Não, também não Não, aí talvez uma pessoa acompanha para você Ou você mesmo tem inspiração, escreve uma letra E aí começa a sair músicas próprias para gravar um CD, né? Isso Você e o Cido que está organizando E tem vínculo a alguma igreja específica ou não? É aberta a todo o público? É o Encontro das Nações Aqui são todos juntos numa só união Bom, agora no palco aqui Pessoal do grupo Missão de Cristo já passando o som Cinco minutinhos vão estar tocando Mas antes é claro que o Putsgrila vai estar aqui conversando com eles Pessoal se apresentando e fazendo esse som para Deus O mestre do seu nome? Frank Frank, violão Ó, tá vendo? Já até conhecendo os instrumentos Já estou me familiarizando com os instrumentos E hoje você vai cantar ou não? Hoje eu vou, está cantando Ah, vai cantar Então a gente espera Aí você canta hoje com playback Com alguém tocando? Não, eu canto no playback E o pessoal que está se apresentando Vem, cada um vem de uma igreja Cada um de cada congregação Cada um de uma congregação Cada um de uma congregação Trazendo aqui atrações para o público que está presente Isso mesmo E aqui é o Formiga Formiga Beleza? Você já me conhece, né? Glória a Deus Glória a Deus Fazendo um samba agora para Cristo Isso aí, uma adoração Fomos resgatados aí do Egito Deus nos levou nossas dores, né? Nossas alimentações E hoje Ele vive em nosso meio E o melhor prazer é adorar Através do samba, do pagode Através da dança, da adoração Glorificar por tudo que Ele é Por tudo que Ele fez em minha vida Em nossas vidas aqui Só Jesus é capaz de transformar Você que está assistindo aí em casa Jesus pode transformar a sua vida A sua história Abre o seu coração Que Ele vai entrar na sua vida E você vai ver a transformação A vitória de vida O sangue do Carvário Vai estar sobre você Em nome de Jesus Eu creio a sua vitória Vem pra Jesus Não dói nada É só vitória É só bênção Chuva de bênção Jesus é na tua vida Bom, as apresentações estão acontecendo Mas vem cá um pouquinho, Fernando Porque eu estou aqui com o Sid Eu, você, eu, Fernando A gente esteve no comércio Trouxe alguns brindes pro pessoal aqui, não foi? Quem foi os parceiros que colaboraram com a gente? Viela Hip Hop, pessoal Aqui Viela Viela Hip Hop sempre ajudando Lá na Thiago Ferreira 365 E também a Fraga em Surf Que está ajudando também A Loja de Quest da Thiago Ferreira São parceiros Fraga em Surf Loja de Quest Beco de Surf Todo mundo unido Todo mundo unido Aí ajudando Nessa festa maravilhosa E a organização Vocês já fazem há quantos anos Esse evento? Esse aqui está sendo o primeiro Que nós estamos organizando Ah, esse é o primeiro evento Se Deus quiser Primeiro de muitos, né? De muitos que virão De muitos Esse é o Jefferson Aqui, nosso percussonista Ali está o Bruno Jefferson O Bruno aqui Ele é o Bruno? Ele é o Bruno Só dá aquele alôzinho pro Bruno Beleza? Valeu a Deus Deus abençoe Ele falou que era o primeiro De outros eventos Então vocês pretendem fazer Em que frequência agora Uma vez por mês? Exatamente Todas as datas comemorativas Seja o dia das mães Dos pais E outras datas comemorativas A gente vai estar Podendo fazer um evento aqui Claro Gostaria muito de colaborações Mas é difícil, né? Então a gente tem que fazer Com o que a gente pode Até aqui Deus conseguiu a gente Fazer esses eventos Pouco ou não Mas reunindo várias pessoas E agradeço a Deus por isso E tenho certeza Que vai chegar mais apoio Pessoas vão entender Como hoje está pouco aqui Mas amanhã vai estar melhor Entendeu? Com certeza Como você falou É o primeiro Nos próximos A gente consegue mais apoio E também um público maior Qual o nome dessa rua aqui? Aqui nós estamos Praça 1º de Junho Aqui no Paicará É do Paicará Praça 1º de Junho Tem algum telefone Que você queira deixar Pra de repente Alguém poder estar ajudando Pro próximo? Tem, né? Tem o 3017 4700 Tá certo O número apareceu aqui Na sua tela Tá aparecendo ainda Você que pode ajudar De qualquer forma Entre em contato com o Cido Pro próximo evento Você está podendo ajudar Um evento gratuito Acontece aqui dentro Dessa praça E você pode colaborar De repente com alguma estrutura Pro som Alguma estrutura pro palco Como iluminação E também trazendo artista Você que é artista Quer se apresentar aqui no evento Também pode estar ligando E prestigie também No próximo evento Entre em contato Pra saber quando vai ser O próximo evento Obrigado Tchau 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 Tchau